Bom dia meus amigos, estamos aqui hoje no Porto do Lago em Curumbá 4, olha a maravilha aí, olha a maravilha, vim trazer o pessoal aqui para conhecer, para ver essa maravilha que a natureza nos proporciona, mas gente, está acabando as unidades, eu estou avisando, estão acabando, só temos 50 unidades, muito bem aceito, foi muito bem resumido, foi excelente as nossas vendas, está acabando, corra, faça a sua agenda, vamos agendar um horário, vamos reservar o seu espaço para você poder usufruir e contribuir aqui com a natureza, olha que maravilha gente, olha como está lindo hoje aqui, está vendo? Então, não demora, ligue no telefone que está aparecendo aqui embaixo, e vamos agendar um horário, um abraço a todos.